Ao periodizar um programa de treinamento, temos mais de 15 componentes de variáveis que resultarão na carga total de treino. O desafio é estabelecer qual variável vamos manipular para atingir o objetivo da sessão de treinamento. O teor das repetições é uma variável que nos dá parâmetros de intensidade, onde temos séries submáximas, utilizando de 20 a 40% abaixo das repetições máximas, séries quase máximas, trabalhando aproximadamente 10% das repetições antes da falha concêntrica momentânea, séries máximas, trabalhando até a impossibilidade momentânea de movimentar o peso, e as séries supramáximas, onde o método ou o auxílio de força externa ultrapassa ao menos 20% das repetições máximas. O teor das repetições é uma importante ferramenta no controle de programas de treinamento de populações específicas, como diabéticos e hipertensos, que no primeiro momento o trabalho submáximo é imprescindível. Quais variáveis você manipula no treinamento do seu aluno? Obrigado!